Olha só, olha a forma que ele dança Olha só, olha a forma que ela dança Ainda não vos falaram nada, a sério não falaram nada Mas eu vou vos falar, xé Nun tá bom, nunca bom, nunca bom Nun tá bom, nunca bom, nunca bom Nun tá bom, nunca bom A sério não falaram nada, mas eu vou vos falar, xé Nun tá bom, nunca bom Olha só, olha a forma que ele dança Olha só, olha a forma que ela dança Ainda não vos falaram nada, a sério não falaram nada Mas eu vou vos falar, xé Nun tá bom, nunca bom A sério não falaram nada, mas eu vou vos falar, xé Nun tá bom, nunca bom Nun tá bom Nun tá bom Nun tá bom Mensch tá bom, día E aí Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei E aí